Ai, contente, contente. Ninguém sabia meu nome. Quando eu dizia meu nome, ele dizia Meu nome do Luís. Mas o pessoal tinha uma contente. Chama porque o meu amigo ali, ele botou esse apelido. Quando eu cheguei lá pra morar, lá na cidade, não tinha movimento nenhum, mas um movimento fraco. Aí eu estudei, eu disse assim, ah, pô, acho que eu vou montar um cinemazinho aqui pra poder animar. Porque a luz só chegava de noite. Só tinha luz às seis horas da tarde, até onze horas a luz. E falam. Ficamos lá um ano no escuro. Só assim, a luz chegando a partir das seis. De seis até onze. A noite era uma sessão por grande, de dia era outra sessão pra pequeno, se fosse assim, o dia de domingo, né? Quando eu comprei o Vida Cassete da mão de um amigo meu lá em Manaus, ele já me deu três cintas. E três cintas, boa. Mete lá no Vida Cassete, aí joga pra televisão, joga pra televisão, a televisão joga pra parede. O cinema funcionou mais ou menos lá no... Cinco anos foi. Aí eu achava bonito o meu cinemazinho. Foi o único esporte que eu gostei foi de cinema, de futebol, até que não sou muito do futebol. Pois é, rapaz. Aí eu tô com isso aqui, com lembrança do cinema. Até uma hora eu vou montar de novo ele. Eu não sei aonde, mas... O seu cinema lá tinha um nome? Tinha um nome. Qual era o nome? Supertan. Eu tenho trinta anos de voraima. Já tenho uns três dias. O senhor é feliz? Eu tô feliz. Tive alguma coisa que eu tive, que botei em mão, que hoje não tá na minha mão, mas eu não me arrependo. Então eu sou voraiense, eu tenho que ficar aqui. Já tenho continuo ao meupolitico.